Em grau centígrados, quebrando termômetros, brasileiro acolhe, engolindo vômito Outro episódio de um pandemônio, não tô com ódio, tá me dando sono Quero ver guerra e sangue no olho e essas ameias Só guerra fria, sonâmbula, cipa, vamo lá, catraca, vamo pular Fala com a vampira e com a tarantra, entra na ambulância e quebra a lâmpada Aqui eu tô com a câmera, ai não divide o beat que me vitimou, que me efetivou Na xerica e não agride que os mano é simples, jojo, vou de rato e de laboratório Verso ilusório, em desse empório eu domino o sanatório E essa paisagem me deu vertigem, nessa igreja tem quadro pintado com sangue de virgem Tem assassinato no ambulatório, melancólico, xarope de petróleo E gole por gole, eu tô diabólico, mole mole, o teu santo sai, meu santo cai Com o vizinho de baixo, salve pro capeta, é o culto da caneta E o boi da cara preta que mandou a rua, chega aí, pode chegar nessa treta Todo mundo é aceito na sarjeta e só lamenta, lenda lá em história, então senta Que eu tô balão e hoje é nessa porra, venta, caça mil Para, para tio, aparatique, o sinal não abriu Vacilou quem me incluiu, reparte o pano que tá frio Sei quem viu, cê é assassinado, mano, malcriado, recalcado, emocionado, playmobil Vai pra puta que pariu, zap zap é o caralho Barulho do moleque visionário queimando bombril Sentiu, eu não, a demolição Não tava presente e assinei procuração Me procura, censura, eu sou sem noção Nunca li a bula de merda nenhuma não Meu nível é baixo, decadência do mundo que eu acompanho Eu sei que eu nada sei, mas também sei que eu tenho a mãe Mão pra cima e vai lá pro canto Que o bonde vai pegar, vai, 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 vai Entra na fila e não sai chorando Que o centro é forte, vai, vai segurando Mão pra cima e vai lá pro canto Que o bonde vai pegar, vai, 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 vai Entra na fila e não sai chorando Que o centro é forte, vai, vai segurando Vindo pesado, soldado, moldado Me passa um trago, folgado, indagado, ave, senti, interferi Sorri, fardo, amargo, seco, engolir, fluir, partir daqui Sei que foda é, cê progredi, então vamo aí Tem que deixar seguir, adaptar, esse é a frequência Sequência, incentivite, consumir Vários tipos de carência, independência, adquiri Sem pesar, nossa sentença, contamina com todas essas doenças Minha deixa, flui o natural Porque pra um bando de animal Isso nem faz diferença, por minha deixa Me julgo um anormal, por nunca ser igual Como a grande maioria, esse sujeito me respeita Como um simples sujeito, suspeito, contenho arrogância Tu faça questão, revejo, contexto Que no pretexto, esse enredo todo invertido Escrita fria, fico quando penso qual será o destino Descomigo, envolvido, a margem do desconhecido Coitado, frustrado, deitado, chocado Fico, penso, tenho dito, fico e brinco, me irrito Crânio, trinco, vinho tinto, tomo cuspe na cara Com absurdo, tá complicado, relevo, prega Essa sociedade serra que nega, não agrega Fez da queda a moeda, pega e entrega tudo o que cê tem Seus bens, cê distribuído a quem ninguém Então vamo além, só vendem, levando, pensando como um todo Contudo, vendo-se alastrando, erros tão levando a gente junto Que absurdo, nasce burro, mas não mudo Surdo, escuto, quem vive, caçando o assunto Desfruto do mais puro ouro bruto Prata, bronze, lata, chumbo Supra, sumo do suco Vendo os pedindo seis, até se carta pro truco Me transformei em pedaços e os destroços Morfeu deu outro passo, sou dos ossos Tocou na parte das memórias e me lembrou Que quem sempre tava certo, dessa vez errou Minha condição tá permitindo um fim numa local Vim minha banca sorrindo e o ideal Valor das coisas simples, nós pendurou na conta Não aguenta a mijada, não vai segurar a bronca Neurótica, filósofo de rua Sapiência é consequência de quem sempre se situa No estado em que se contra essa farsa Fala em seu humilde e humildade, perdendo o alargado Humanidade sem cultura, procura da felicidade Enfermidade sem cura, que conspira A favor de uma falsa liberdade A favor de uma falsa liberdade Produzir ideias, letras sincronizadas Cedo eu tiro e tenho um litro de rima manjada Raciocínio e hominídeo, a fonte é desconhecida Esse rap tá tão sujo que contamina a batida Morfeu leu, se perdou na matrix Agora eu assumi o comando com as tricks Obelix, o belisco que eu levei pra ver se ainda era um sonho Parece que eu acordei, filosofei o que componho Pressupon e opes, outra frase de efeito Fugiu cutim do povo nessa frase Onde está o sujeito? Foi gastar em jureirei O cargo dele era prefeito Investigação, armação, corrupção, não sei direito Fala que é filho da nação e a mãe acolhe no teu seio Mão pra cima e vai lá pro canto Que o bonde vai pegar Vai, 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 vai Entra na fila E não sai chorando Que o centro é forte Vai, vai segurando E não sai chorando Mãe acolha E não sai chorando Aí tem que listen E não sai chorando E não sai chorando Que o centro é a mãe acolha